Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Habitantes dos refúgios são uma espécie de extinção aqui. Eu não acho que você está disposta a fazer o que precisa para sobreviver por aqui. Se você insistir em ficar, então certamente terá que se adaptar. Eu não quero ver amanhã. Se eu ver com você. Amanhã, como eles dizem, vai ser um dia lindo. Mas eu não quero ver amanhã. Ainda que eu vejo com você. Eu peguei uma olfada. Eu peguei uma olfada.